Mas agora, agora eu vou me levantar aqui, vou, sabe por quê? Vou ficar bem pertinho aqui, porque agora o Fabrício nos traz notícias das Pontifícias Obras Missionárias, isso mesmo! Então, Fabrício, fala pra gente o que nós temos pra essa semana. Boa tarde! Olá, Caísa! Muito boa tarde! Está acontecendo em Porto Rico a 19ª Assembleia Continental de Diretores Nacionais das Pontifícias Obras Missionárias. O encontro acontece de 6 a 10 de fevereiro, no país que vai acolher o 6º Congresso Americano Missionário, o CAN-6, em novembro de 2024. Participam deste encontro diretores e diretoras das Pontifícias Obras de toda a América e os bispos referenciais das Comissões Missionárias das Conferências Episcopais. A pauta da Assembleia, que faz parte do processo de preparação do CAN-6, apresenta diversos assuntos, entre eles reflexões e debates sobre o carisma, natureza e a ação das Pontifícias Obras Missionárias, bem como os projetos comuns e as ações que motivam a realização do 6º Congresso Americano Missionário. E já está disponível o segundo episódio do Podpom, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias. Participam do debate assessores e assessoras da IAM, acompanhados da Secretária Nacional, irmã Antônia Vânia. Você tem acesso ao Podpom em nosso canal no YouTube, arroba POM Brasil. Caísa, ficamos por aqui com você.